Quando eu vou assistir um filme do Irokazu Koreda, eu me preparo para o que não é possível se preparar. Os dramas anônimos das pessoas comuns, as tragédias silenciosas que passam despercebidas dos outros, aquelas angústias que a gente vive em segredo e também aqueles rasgos de beleza que às vezes a vida proporciona. Eu acho que se tanto eu deixei escapar dois ou três filmes dos 17 que o Koreda fez até hoje e às vezes essas sensações vêm numa voltagem mais baixa, outras vezes é força total e esse é o caso de Monster que acaba de estrear nos cinemas. Eu ainda tenho outros filmes para ver se eram, então eu não posso decretar, mas do que eu vi até agora eu não tenho dúvida, Monster é o meu filme de 2023. Para mim é sublime. Como sempre no cinema do Koreda, as coisas parecem simples no início. No balcão de um apartamento uma mãe jovem que já está viúva vê um incêndio em um prédio um pouco mais à frente junto com o Minato, o filho pré-adolescente dela, que é um amor de menino, mas que logo vai começar a mostrar uns estados de espírito diferentes. Ele volta da escola cheio de machucados. Ele está retraído, está arredio. A muito custo a mãe arranca dele a informação de que o culpado é um dos professores dele na escola, na quinta série, o professor Rory. E aí começa a batalha, a ladeira acima dessa mãe, indo até a escola e tentando conseguir uma explicação por parte da diretora, dos outros professores e desse professor novo, o senhor Rory. E o que ela encontra na frente dela é uma parede de concreto, feita de polidez, educação e nenhum esclarecimento. Aliás, quem faz a mãe é uma atriz fenomenal, é Sakura Ando, que é também de Assunto de Família, que foi o primeiro de três filmes do Kore-eda a estrear em Cannes em um espaço bem curto de tempo. Assunto de Família ganhou a Palma de Ouro, o prêmio máximo em Cannes. O filme seguinte dele, Broker, deu o prêmio de melhor ator no festival para o Song Kang-ho. Maravilhoso. E Monster ganhou o prêmio de roteiro muito merecidamente. Porque a partir dessa situação, o filme vai dar uma volta e a gente vai ver muitas dessas coisas de novo, mas por um ponto de vista diferente. Atenção, não é que a gente vai ver outra versão da história que outro personagem vai contar de um jeito diferente. É uma parte dessa mesma história que não estava ao alcance dos olhos da mãe e, portanto, também não estava ao alcance dos nossos olhos. Imaginem uma rampa em espiral. Você pode ir adiante, pode voltar para trás, mas cada vez que você para em um ponto diferente do eixo, você vai ver o ambiente de outros ângulos e descobrir partes diferentes dele que antes estavam fora do seu olhar. A gente vai ver, então, a parte da história que o professor Rory viu e está vendo. E, como no caso da mãe do Minato, também o que ele testemunha não abrange todos os elementos que estão em jogo. E daí o filme vai fazer uma outra volta nessa espiral e, de um outro ponto da curva, a gente vai ver a história como ela está sendo vivida pelo Minato e por um amiguinho dele, o Yori. O Yori é da mesma idade do Minato, está na mesma série que ele, mas ele é muito menor. E ele é diferente. E ele é, portanto, para os garotos da escola, alguém que tem que ser ridicularizado e isolado. Pessoal, Monster é um lançamento da Emovision, uma distribuidora que traz para o Brasil todos os anos vários dos filmes mais comentados no circuito internacional. E eu achei que era o caso de sugerir para a Emovision falar nesse vídeo da plataforma de streaming dela, a Reserva Emovision. É algo que eu faço com o maior prazer, porque é um catálogo cheio de títulos fantásticos. Só do Coreia, por exemplo, são seis filmes disponíveis na Reserva Emovision, incluindo o assunto de família. E a gente encontra também um sem número de trabalhos de cineastas, como o Michael Haneke, o Ken Loach, o Héctor Babenco, o Carlos Saura, o Krzysztof Kieslowski. E o acervo inclui de tudo, desde comédias escrachadas, como o Rã dos Mortos, e um romance muito delicado, como o Lunchbox, até dramas devastadores, como a Criança. Você pode acessar a Reserva Emovision pelo site, pelo app e dentro da Amazon Prime Video. Em qualquer uma dessas opções, você tem sete dias gratuitos de teste. Além disso, na assinatura anual, você paga o equivalente a nove meses e usufrui 12 meses. E eu usufruo mesmo, porque na Reserva Emovision estão reunidos muitos dos meus títulos favoritos de cinema mundial. E agora, de volta à resenha. Foram poucas as vezes em que o Koreeda trabalhou com um roteiro que não é dele. Mas valeu a pena abrir essa exceção para o roteiro do Yuji Sakamoto, porque ele é brilhante. E porque essa estrutura de Monster é, nela mesma, uma parte, talvez até a parte mais importante do que o filme tem a dizer. O risco que é julgar os outros. Porque mesmo quando a gente acha que a gente tem o panorama completo, não. A nossa perspectiva é limitada. E porque as consequências de não entender, de fato, aquilo em que a gente está interferindo, ou às vezes deixando de interferir por não saber de tudo, podem ser arrasadoras. Monster me quebrou inteira. Desde o início, a gente sente que tem algo errado nessa situação com o Minato. Mas o quê? Onde? Por quê? Do mesmo jeito que a mãe e o professor, a gente está ciscando ali, tentando achar uma explicação. E essa é a beleza desse roteiro. Enredar a gente em um mistério, fazer com que a gente tente montar o quebra-cabeça. E não há elemento nenhum em cena que não seja uma peça do quebra-cabeça. E então, tira-se o chão do espectador completamente quando ele percebe o sofrimento, a desproteção, nem sei se essa palavra existe, que estão no centro desse enigma. O Koreeda hoje é o grande herdeiro de uma tradição, de um cinema japonês íntimo, humanista, em que qualquer vida que a gente examine é uma história complexa. Principalmente aquelas vidas que parecem mais comuns. É um cinema que tem compaixão e equilíbrio diante das fraquezas e das falhas das pessoas. Um dado que, no entanto, é muito particular do Koreeda é que ele trabalha muito com crianças. São muitos os filmes dele que têm essa contraposição entre crianças e adultos. Mas ele usa as crianças não só pelo que elas têm de extraordinário nelas mesmas, mas também porque elas podem ser uma metáfora ótima daquelas coisas que a gente esconde, inclusive da gente mesmo, no nosso próprio mundo, no mundo adulto. Uma parte do mundo infantil também é um mundo secreto, cheio de coisas que as crianças sentem que elas não podem ou não devem comunicar para um adulto. Elas estão imersas ainda na imaginação, no pensamento mágico. O Minato e o Iori vivem essas coisas deles com intensidade total, mas elas estão completamente fora do escopo daquilo que um adulto poderia deduzir convivendo com eles. O Koreeda, além disso, está numa fase fabulosa na maneira como ele filma. Ele sempre teve uma direção de atores excepcional, de um naturalismo e uma naturalidade que são miraculosos. E ele sempre soube também capturar isso com a câmera dele. É lindo de ver. Vocês se reparem, por exemplo, numa cena em que a mãe do Minato está na escola e os professores e a diretora estão se curvando para ela, pedindo desculpas pelo que aconteceu com o Minato. Estão apinhando, cercando ela. E a sensação de sufocamento, de impotência da mãe, que quer ajudar o filho, quer proteger ele, e encontra essa barreira intransponível na frente dela. Olha, visualmente, está tudo ali. Se alguém revidasse ou brigasse, ela teria uma abertura nesse cerco. Mas aí não. É uma parede e é indevassável mesmo. E o trabalho que ele tira desses dois meninos é uma coisa sobrenatural. Olha, é tão vívida, é tão perspicaz a maneira como ele retrata esse limite complicadíssimo entre a infância e a adolescência. E essa amizade tão verdadeira e tão complicada dos dois meninos, uma amizade e dois personagens que estão numa encruzilhada tão dolorosa, é de quebrar mesmo. E isso porque eu ainda não falei do final, nem vou falar. Mas, meu Deus, o final... Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.